Olá, eu sou o Everton, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje com a música Apaixona Dia, da Marília Mendonça. Essa foi de uma enquete lá no Instagram, continue votando. E deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho porque a música não pode parar. E se você tem alguma música especial, manda pra gente aqui que a gente vai fazer pra você com o maior carinho. Mãe! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Amém. 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 Amém.